Olá, Otávio. No momento da transmutação total, o complemento com a polaridade oposta é necessário ou podemos transmutar sozinho? É individual. Individual. Então, o próprio Bilu, quando um dia falou da transmutação, falou que tinha uma polaridade oposta na época, mas ele foi sozinho e encontrou a polaridade dele oposta hoje, já transmutada do outro lado, que era outra, outra pessoa, outra consciência.